Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre aqui no canal 20, hoje direto do pré-lançamento de mais um prédio com a grife, com a qualidade do escritório de engenharia Joel Teitelbaum, o mais premiado do setor. Príncipe de Greenhill é um green building, ou seja, ele é construído nos melhores padrões de sustentabilidade ambiental do planeta, aqui nos autos da Lucas de Oliveira, cada unidade com 334 metros quadrados privativos. Nós vamos contar um pouquinho deste pré-lançamento para os senhores e para as senhoras. Fiquem conosco. Legenda Adriana Zanotto Senhoras e senhores, estão vendo o príncipe de Greenhill imponente que surge aqui na Lucas de Oliveira e que tem a grife do escritório de engenharia do meu prezado Joel Teitelbaum, que é o diretor-presidente do escritório e que é um homem especialista em qualidade. Joel presidiu o PGQP, tem o reconhecimento aqui e fora daqui, porque tudo que ele faz ele bota muito empenho e muita qualidade e com o príncipe de Greenhill não é diferente. São 12 unidades, 134 metros quadrados de área privativa, 4 suítes, uma unidade por andar, ou seja, nós estamos falando de um empreendimento exclusivo e que surgirá aqui onde hoje está acontecendo a Casa Cor 2009. Em primeiro lugar, cumprimento, Joel. Muito obrigado, Diego. Como sempre, é uma satisfação estar contigo e os seus leitores e também os seus telespectadores e é uma satisfação enorme mesmo. Nessa noite, nós estarmos aqui lançando o Greenhill, que é o terceiro prédio dessa linha que nós instituímos de prédios ecologicamente corretos, não que os outros não o fossem. É que a partir de 2007 o escritório associou-se ao United States Green Building Council e com isso aquilo que eram apenas os nossos processos de construção dentro do sistema de ambientalmente correto, nós estamos hoje adotando todos os fundamentos do United States Green Building Council, o que faz com que associada a marca do escritório de ser uma empresa de classe mundial pelo reconhecimento da FNQ, nós associamos agora aquilo que a FNQ já nos concedeu com o aprendizado próprio PGQP e associamos também o Green Building do United States Council. Os senhores e as senhoras estão vendo o Green Building que surge, que nasce aqui na Lucas de Oliveira. Olha, um dos pontos mais privilegiados, mais exclusivos de Porto Alegre. E eu aproveito para te perguntar, João, o teu nome, o nome do escritório de engenharia João Teitemann hoje é sinônimo de qualidade. Óbvio que isso, enfim, é um processo todo, tem uma história, mas tu me parece ser um obstinado por isso, pela qualidade. Tudo, desde a revista da Best Home, 21ª edição, são 5 anos, está sendo lançada aqui, altíssimo padrão, né? Até tudo que vocês fazem tem qualidade. Me conta como é que surgiu isso. Bom, foi praticamente que uma, não uma intuição, mas um fundamento que quando nós concluímos a faculdade em 1960, nós tínhamos que escolher um rumo. E é uma frase da Doroteia Werner, que eu gosto e repito sempre, né? Que quando o Manaus tem rumo, todo o vento lhe é favorável. Então nós estabelecemos um rumo. E entre esse rumo, um dos fundamentos era o respeito à questão ambiental. E o escritório tem primado ao longo desses 48 anos, quase, seguindo este caminho da qualidade e do respeito ambiental. Sabe, como se eu tivesse, eu tive essa experiência de 4 anos no Conselho de Diretor do PGQP, como seu presidente, e ali eu procurei transmitir o que eu tinha aprendido e também aprender um pouco mais, porque tu sabe que cada dia a gente aprende mais um pouco. E aquilo que nós aprendemos em respeito à qualidade, a nossa revista que tu citaste há pouco, a Best Home, ela é um reflexo disso tudo. Quando se fala em Best Home pelo título, o título não foi escolhido Best Home para ser a melhor casa, o melhor prédio, o melhor apartamento. Não teve um foco muito maior. O Best Home se refere ao nosso planeta Terra. O planeta Terra, efetivamente, é a melhor casa que a humanidade teve, tem e provavelmente terá por alguns milênios de anos ainda. E essa Associação da Qualidade, ela seguiu uma caminhada. E hoje, voltando à revista também, nós temos uma sessão da revista que é em parceria com a Academia Internacional da Qualidade. Sempre, nos mais recentes números, tem sempre uma sessão que traz artigos de experts mundiais da qualidade. E ela é editada uma parte em inglês, ela está no site. Então, a nossa revista hoje não atinge apenas, como atingi até um ano atrás, o Brasil, a América do Sul, alguns países da Europa ou da Ásia, a América do Norte, a América Central. Ela atinge praticamente todo mundo. E isso nos traz para o nosso aprendizado, esse intercâmbio, um aprendizado inestimável. E o caminho pela qualidade foi uma opção que nós implementamos na empresa. Começou com o projeto CONSERVE, que o próprio nome diz, Construção a Serviço da Ecologia. E, digamos, o nosso relacionamento com aquelas instituições que, nacionalmente, reconhecem o trabalho da qualidade, não apenas aquelas instituições como a FNQ e o PGQP, que estabelecem os processos, os fundamentos, os caminhos a serem seguidos, mas aquelas que procedem o reconhecimento também do resultado prático. O resultado prático, o que nós temos de resultado prático? Por exemplo, nos últimos cinco anos, nós ganhamos todos os reconhecimentos da Confederação Nacional da Indústria na área da ecologia. Excelente. Na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nós já temos oito reconhecimentos de técnicas e processos de qualidade. Excelente. Joel, fala um pouquinho aqui do príncipe de Greenhill, na tua visão, esse prédio único, exclusivo, aqui nos autos da Lucas. Olha, o Greenhill vai ter aqueles fundamentos que são aqueles fundamentos práticos. O reaproveitamento integral das águas da chuva, das águas que são chamadas cinzas, que são dos esgotos, de chuveiros e de lavatórios. Hoje, a tecnologia permite que isso retorne com 99% de pureza para ser reaproveitada. Tem algum absurdo maior do que alguém dar uso numa caixa de descarga e essa água, se é água tratada pelo DEMAI ou pela corção, por um órgão público de tratamento de água? Não tem. Então, esse reaproveitamento das ditas águas cinzas, pelo menos terão um reaproveitamento na parte de descarga. Será reaproveitado para os jardins, será reaproveitado para a lavagem de veículos. Fora disso também, a questão de energia. Teres uma ideia, isso está comprovado por nós, porque pela experiência dos seus mais de 40 anos, toda a economia que é procedida através de um sistema luminotécnico, de um projeto bem dimensionado de energia, dará ao longo da vida útil de um prédio de 25 anos, se nós considerarmos, 10% de economia no custo total do empreendimento. Então, daqui a 25 anos, pelo menos um desses apartamentos teve custo zero, apenas pelo consumo, pelo controle do consumo de energia. Bicicletário, reciclagem dos detritos, enfim, o detalhe do aproveitamento do óleo servido em cozinhas, que nós estamos em tratamento com o corpo de bombeiros, para ver a forma de armazenamento disso, para evitar a poluição do ambiente através do resíduo que é o óleo de cozinha, que polui milhares e milhares de litros de água, um litro de óleo servido. Enfim, todos aqueles fundamentos serão aplicados aqui. A nossa previsão é que essa construção, e vai ser também como aquela nossa história, dos 48 anos, em sistema de preço de custo e grupo fechado. Tem o seu grupo totalmente fechado até o final deste ano, e que a obra se inicie no final do ano de 2009, e aí teremos 24 a 26 meses para o acabamento, personalização. Todas as unidades serão personalizadas. É o nosso processo onde é dado ao cliente as opções que ele possa seguir para personalizar. E pode estar certo o seguinte, não se trata de luxo. O que existe aqui é o conforto do luxo.